Abertura Amém, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Ave Livio de Liba Natureza, ave Mãe na infinita grandeza, oh Rainha Virgina, concedestes vós o Verbo encarnado, e de vós nasceu o Rei esperado. Amém, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Ave Virgine poderosa e terrível, com das relações na luta invencível, universo dominai. Vosso nome é um brado de guerra, dispersai-se o mal da face da terra, e as potências infernais. Ave, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Amém, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Amém, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Amém, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Amém, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Amém, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Amém, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Amém, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Amém, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Amém, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Amém, oh Maria Imaculada, e estrelas coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Amém. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Um anjo descendo num raio de luz. Feliz Bernadette a fonte com luz. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Vestida de branco da glória do céu. Trazendo na cinta as flores do céu. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.